Olá a todos, desta vez vou gravar um pequeno vídeo a demonstrar como é que eu germino principalmente as sementes de Petiolaris complex, que é um tipo de drozera que cresce na Austrália, onde tem um clima um pouco difícil de recriar, nas nossas condições, que são basicamente seis meses de muito calor e séculos, e outros seis meses de muito calor e com muita chuva. Isso só é possível recriar nas nossas condições com um terrário, onde podemos controlar a umidade, onde podemos controlar a temperatura e pronto, são as minhas plantas favoritas sem dúvida. E tenho obtido centenas de sementes, de cruzamentos que tenho feito entre as espécies que tenho e que agora vou semear e com alguma sorte ter algumas germinações. Para isso, eu uso estes simples recipientes de plástico com tampa, onde vou meter o substrato. substrato. O substrato é simplesmente turfa com areia, areia de quartzo, a uma proporção de 60 de turfa e 40 de areia. Não uso perlita aqui porque a perlita, como tem algumas pedras ainda muito grandes, por vezes as sementes ficam em cima da perlita e depois não vão germinar. Assim, o substrato é totalmente uniforme e facilita muito mais o processo de germinação. Encho o recipiente quase até o topo, faltando um centímetro, com o substrato que mostrei há pouco. De seguida, vou colocá-lo no microondas por uns 5 minutos, na potência máxima, isto faz com que alguns fundos que por aqui estejam morram. morram. É claro que não os mata todos, mas sempre ajuda e elimina alguns e pronto, recomendo fazerem isso, já que o recipiente vai ficar fechado com a tampa por alguns meses. E o ambiente de muita umidade e de alta temperatura é totalmente propício para o crescimento de fungos. E se podemos fazer algo para diminuir isso, é perfeito e só ajuda. Terminados os 5 minutos no microondas, agora o substrato está quase, quase na totalidade seco. Por isso, vamos ter que adicionar alguma água, água destilada. Temos de ter cuidado porque agora o substrato está muito quente, facilmente se podem queimar. Como os recipientes vão ficar sempre tapados, a água que estamos agora aqui a meter é que irá ficar até ao final do processo de germinação. Pois pouco ou nenhuma água vai perder, por estarem tapados. A umidade é 100%. Eu só faço isto para este tipo de drozeiras. Porque não são fáceis de germinar, precisam de alta umidade, uma temperatura alta. E todas as outras, o processo é muito mais simples. Eu não estou a tentar esterilizar o substrato, nem nada do género para todas as outras drozeiras. O processo é simples. Para estas, vale a pena o trabalho, porque são plantas muito raras e obter sementes também é muito complicado. Por isso vale bem a pena. Para a primeira vou fazer com estas sementes de falconeri, que cruzei com a drozeira paradoxa. Como podem ver, as sementes são muito pequenas. Por isso temos de ter muito cuidado. Até mesmo respirar. Tem que ser controlado aqui. Isto tudo deve ser por volta de 100 sementes. Estão por aqui. E vou utilizá-las todas. Pois a taxa de germinação pode ser muito baixa nesta espécie. E este cruzamento acho que ainda não o tinha feito. E não sei se vai germinar ou não. Espalhar as sementes uniformemente. Vou colocar a tampa. Muito importante é não perder a identificação, pois são muitos frascos que ainda vou fazer e é fácil uma pessoa identificá-los mal. Por isso, a segunda coisa depois de colocar as sementes é identificar o recipiente. Aqui está a identificação. Isto é apenas um pouco de fita-cola, onde escrevi com caneta permanente o cruzamento que se trata. Agora, vou colocar todos estes recipientes no terrário, porque é um sítio que consigo manter constantemente quente e, com sorte, dentro de um mês já terei algumas germinações. É evitar ao máximo abrir os frascos, já que isso vai fazer perder umidade e também pode fazer com que mais fungos cresçam lá dentro.